E aí galera, estou aqui no TUF e agora vocês vão conhecer a casa onde os atletas ficam confinados, onde eles sem alimento, onde eles dormem, onde eles ficam boa parte do dia. Eles saem daqui só para treinar e voltam para cá. E aí galera, essa aqui é a sala de estar da casa. E aqui na cozinha temos também a geladeira, óbvio né, uma brilha de geladeira que os atletas comem. Vamos fazer bastante leite, bastante salmão, bastante peixe, realmente tudo comidinha boa, comidinha light. Tem bastante ovos ali no canto, que sempre é bom comer ovos no café da manhã, batata doce. Então essa aqui é a geladeira da cozinha. E aqui galera, é uma mini academia, é um espaço usado mais para o atleta perder o peso para a pesagem. Tem uma esteira, uma bicicleta. Então aqui é um espaço realmente para o atleta perder o peso para a pesagem. Aqui é a parte da casa, uma das que eu mais gosto. Então aqui é a sala de jogos, onde temos aqui uma mesa de sinuca, onde já venci vários atletas aqui, já derrotei vários atletas. E eu, aqui eu jogo fora de casa. Então eu venço os caras jogando em casa. Agora eu vou mostrar para vocês a parte aqui de fora da casa. E aqui galera, é uma área mais zen da casa, onde quando está frio assim, eles assinam a lareira. E as atletas querem ficar em uma área mais reservada, mais tranquilo para se concentrar, uma área mais zen. Então geralmente é essa área aqui da lareira. E aqui como vocês podem ver, é uma cancha. E aqui galera, é a piscina. Uma piscina grande, não é aquecida, mas tem uma jacuzzi aqui que é aquecida. Agora nós vamos conhecer o quarto dos atletas. E aí Dedé. E aí João, beleza? Beleza? Beleza. Dedé vai apresentar para vocês o quarto. De quem é o quarto? E fala de quem quer a cama de quem? Aqui é a minha cama, arrumadinha, bonitinha. Aí aqui dorme o Fernando Bruno, o açougueiro. Aqui dorme o Nicolas Mota, o queijinha. O quarto do time azul está arrumadinho, hein? Olha, parabéns. O quarto azul, né? O time Nogueira. A gente tem um quarto VIP, aí tem um quarto melhor. Aí tem aqui uma geladeira. Aí aqui é só suplementação da galera, dos atletas aqui. Aqui é tipo um close, tipo o nosso armário, que a gente deixa em nossas roupas. Aí, agora vamos conhecer os quartos do time vermelho, beleza? Agora é, apresenta para a galera de casa aí o quarto da... Então, o time vermelho. Quarto do time campeão. Vou mostrar para vocês de casa um segredo, onde eu vou ficar... O Jack vai ficar bravo comigo. Mas aqui é uma armada para guardar roupa, como vocês podem ver. Mas olha que o Jack, realmente, como é um cara que come bastante, vocês podem ver que isso aqui é um estoque de comida no quarto escondido. O Jack não poderia estar aqui, tinha que estar na cozinha. Mas como o Jack é um cara que gosta de comer, ele realmente gosta de estar perto dele quando ele está dormindo. Aqui as camas aqui, essa cama aqui é a cama do Jack. Aqui em cima, o Laico. O Mateuzinho. O Mateuzinho. Aqui em cima, o líder do time, o capitão. Segundo o capitão. Dorme aqui, eu durmo aqui. E aqui é a sacadinha. De frente para a piscina. Nossa, vocês estão no luxo aqui, hein? Agora, galera, aqui no meio dos quartos vermelhos, tem um quarto azul. Onde está aqui o Bulldog. Daí é Bulldog. E aí chegou o Google. Beleza? Apresenta o quarto do time azul aqui. Vamos ver se é um quarto... Realmente é um quarto... Vocês podem ver ali, tem um saco de lixo ali no quarto do time azul. Você vê que a engenharia dos caras não é tão boa igual a do meu time, né? Mas vamos respeitar os caras. Vai lá, Bulldog. Mostra aí quem que é o... Já vi que aqui é o quarto dos bravos, né? O quarto dos mansos está tudo do outro lado ali. Essa aqui é a minha cama, ó. Onde quer o descanso do Guerreiro. A faixa preta ali, ó. Está vendo? Black Belt. Que é a cama do Matheus Matos. Reginaldo tem medo de altura. Está dormindo no chão. E aqui que é o nosso aposento. Aqui fora tem uma lareira ali, ó. Casa, piscina, jacuzzi. Gostou, Chobu? Legal, gostei. Então, galera, essa aqui é a parte de cima da casa do Tuffy. Onde são os quartos. Hoje puderam conhecer um pouquinho do que os atletas passam no seu dia a dia. Eu achei os quartos estavam bem organizadinhos. Então, parabéns.